E aí pessoal, beleza? Você já tá ligado no projeto 60 dias reagindo a uma hora de batalha de rima, rapaziada. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Eu vou reagir agora a uma hora de batalha de rima. Então, só bora. Vai deixando o like, se inscrevendo. E comenta qualquer coisa aqui. Bora. E aí eu vou espancar esses dois, é semanalmente. Espanco lá na Big 4, hoje é no Valhalla. Mas fica tranquilo que hoje vocês vão pauvala. E aí Salvador, é bom reencontrar tu. Que eu voltei com o inferno com crânio de 3.000 tipos. Sabe por que que ninguém grita pra vocês? Porque eles sabem, Yungui é meu maior freguês. Semanal no Big 4, pode ser no Estadual. E hoje você toma a coça igualzinho no Nacional. Pode falar que é clichê. Vamos dar um argumento, se cê para de perder. Me desculpa até falar, olha como o jogo vira. Nós trabalha com a verdade, você vive com a mentira. Nós não vive com a mentira, pode assumir que é clichê. Você mandou e depois cê falou que assumiu que sua rima é clichê, é você. Cê entende? Por isso aqui Big Mike, pra mim você é um boroca. Sei ganhar no Nacional, mas é meu freguês aqui na Norte. Cê quer CPF na nota? Já que é pra assumir as coisinhas, então vamos fazer assim. A rima do Big é clichê, e a sua rima é ruim. Você disse que matou até pitbull, tá achando que matar é fácil. Só que corote não laste, corote arranca pedaço. Sozinho pelas crianças? Ou ele precisa chegar cercado de homens que são seguranças? Eu te bato, eu te mato, pois a sua rima é feia. O que você fez em dois anos, eu fiz em seis meses, rimando em batalha da aldeia. E aí? Vai deixar? Ah, tem maria. Aí, demorou, demorou. Ei, ei, vem, vem. Rimas em três, dois, um. Ele conseguiu fazer na batalha da aldeia, onde tinha panela semanal. Mas responde, mano, quando o guri conseguiu ganhar algum estadual. Sem maldade, ele nunca conseguiu. Pra mim, você é o MC mais pipoqueiro do Brasil. Vem, 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 vem. Não deixa cair, não, certo? Vem, vem. Rimas em três, dois, um. Mas pipoqueiro do Brasil, não entendi essa parada. Mas o que você fez contra o Martezinho na semana passada? Você é o pipoqueiro, eu mando se fuder. Fui pro nacional e fiz bem mais história que você. Gostei dessa rima, então vamos fingir que sim. A história do Yonguinha chega lá e perder pra mim. Por quê? Eita. Aí. Nós é monstro fora daqui, então se acostuma. Mas fora de São Paulo, vocês não são porra nenhuma. Nada é porra nenhuma fora de São Paulo. Na verdade, a gente é cruel. Fora de São Paulo, você vai pra FMS tomar um Popo Neo. Você falou que é pitbull, só que pra mim você é um boroca. Tá com o rabinho entre as pernas, o estilo coiote virou estilo cocota. Eu não vim com segurança, só com os parceiros da minha quebrada. Não ando com segurança, truta. Minha segurança é cromada. Você fez história lá na aldeia. Aí parceiro, parabéns, então pode crer. Só que o que eu fiz no som, você nunca vai fazer. Espera, minha vez vai chegar. Porque eu sofri o como iglu. Você acha que você é fodá, mas agora eu vou falar para tu. Hoje você cai, eu te mato. Você não entendeu, eu falo pra tu. Eu vou enfiar o seu estadual no mesmo lugar do MVP no seu cu. Ó as ideias, falaram do nacional. Mas pra chegar lá, eu dei minha vida no estadual. Eu não fui igual o guri que desistiu. Então me fala quem tem mais moral. Aquele covarde que só insiste, é um soldado que insiste até o final. Madrugou, crioga, são dois homens e meio. Ele, mano, acha que era do recreio. Eu vou fazer hoje sem voltar pro sorteio. Filho, não adianta vir aqui se for pra fazer feio. Mas fazer feio você faz toda vez que abre a boca. Mesmo com a boca calada, mano, sua mente é oca. E não dá pra achar que ainda é vida louca. Você faz feio mesmo, se você tiver calado. Manda uma zima que eu tenho outras. Tem outra, tem várias, cê quer teu repertório. Tem um mano de uma maneira que mata, você é daqui já pro crematório. Não vai ser um purgatório, nego já passou do meu horário. Por isso que maço negatório, e nesse momento eu amasso otário. Rimo ligeiro pra rimar contigo, é a fusão do vitor e magrão. Isso aqui parece cocô e vedita, zona sul parceiro, eu sou tabuão. E logo na primeira fase vocês podem fazer a observação. Que pelo jeito que a gente tá rimando nessa porra hoje, vamos ser campeão. 3, 2, 1... Fiz a intercalada, mas se fundeu no caminho. Teve que juntar duas mentes pra fazer o que eu faço sozinho. Ai! Cê sabe que eu não faço feio, eu não faço feio, pois não faço vocês. Ai! Tem pra entender, sinceramente, que eu corto do bolso. Ai! Eu corto o seu pescoço, faço pistola e eu mato com esforço. Quando os dois que eu bato, eu tô confuso na moral. Esse na BDA de trio, esse no interestadual. Tô no mic pronto pro ataque, então eu vou matar. Porque em nenhum momento a minha rima ou de ela veio para recuar. Na verdade eu faço a troca do trap, mato o basque. Ya, ya, yeh, hoje o prêmio se cobra, você não é minha obra, eu sou basque. Ya, yeh, vou fazer minha levada, sabe nego que você é mané. Japa, inverte, vira pajá, te mata índio porque eu sou pajé. Tá ligado, nego, não atrapalho, rima que a pão azul é feia. Hoje eu vou juntar sua bunda da norte até a batalha da aldeia. Então nego, será que cê vai pegar? Hoje os dois se fudeu, vou matar a âncora do trio da BDA. Enquanto eu, a esperança do meu. Então ouvir, coisa levada. Tá ligado que mano, agora é sem ibope. Hoje é um marco de trança, ideias de loks. É, sua ideia de loks, isso daí todo mundo percebeu. Porque você rimando contra a massa da norte, mano, agora você se fudeu. Você falou que é o basque A, você falou que é o basque Q. Você pode ser o basque A, vai precisar de um plano B. Realmente, sobre a arte, alguém aqui deu uma estudada. Se alguém estudou vai entender, a minha é improvisada. Ele falou que é basque A, na verdade a parada tá errada. Você tá, fila do Amaral, pois seu pé é maior do que sua caminhada. É, ele falou que a esperança é do trio dele. Olha qual o vacilão. Sendo que mano, nem o seu trio, nem do cara, nem o meu fã campeão. O dedinho com a fita, ninguém ganhou parceiro. A esperança é a última que morre, só que o Breno vai ser o primeiro. Já, gente, é isso mesmo. Você sabe que você vai além. Quer falar que ele afundou o seu, mas você perdeu também. Você vai ter que entender, nós perdeu, mas não vai. Volta de novo, porque eu mudo da batalha assim. Se Deus tirou o dia, ele vai dar em dobro. Eu começo nesse pique, encaixo no tempo do beat. O dobro de zero é zero aqui no compromisso, mas zero ainda é o número. E você nem vale isso, vale menos negativo. Você sabe que eu prospero, pois meu nome é yoga, eu valho igual sub-zero. Você sabe que eu sou mais diferente, é sub-zero no mortal combate congelando sua mente. Entrega fraca e prepotente, puta que pariu, neguinho, eu vou quebrar seus dez. Pra querer ser melhor, mano, não trova cagete. Respeita o foro do oeste e a trova da zé. Vol, 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 vol. 3, 2, 1, cima! Você falou que eu valo um preço, um número, tá ligado? É porque deve ser preço e o seu preço já foi pago lá na Cruze. É por Jesus, não por você, seu arrombado. Eu tenho um valor, eu tô construindo um legado. Construindo um legado de criança. Jesus pagou meu preço, igual a ele eu sou imagem e semelhança. É a tropa da gente, caralho, eu sou ligeiro. Junta você e atrapa, que eu espanco o seu clã esteiro. Como você consegue se você tá perdendo pra mim e pra um cria do Nordeste? Se colar a levice, você apanha. Se vem guri, parreto, você perde. Se meu jota, você barganha. Caralho! É do que quer falar, mas do jota eu já ganhei. Pra você eu vou apanhar. Perdendo pra você, bota a mão na consciência. Pra você eu perco duas coisas. Meu tempo e minha paciência. O seu tempo você perde assim. Porque nunca vai conseguir mandar uma rima melhor. A paciência você sempre vai perder pra mim. Porque você perdeu lá pro jota e perdeu aqui. Eu sei de cor. Só que cê tem que entender. Eu perdi para o jota, mas não perdi pra você. Já matou um monte, agora tá tudo bem. Realmente eu perdi pro jota, mas ganhei dele também. E eu também já ganhei de você. Mas hoje é sexta-feira na Norte, mano. Eu vim tirar o lazer. Tá vendo? Sofreu, se fudeu. E aí amiguinho, ele falou mesmo que abatei e nós sozinho. Rima! Eu não sou esses caras aqui nessa sina. Não quero saber de onde vem. Se é o maior campeão, se tem ou não tem disciplina. Tudo que eu quero é que aprenda. Enquanto sua plateia ensina. E por isso que eu quero é não falar de passado. Apenas trocação de rima. Para de balela. Esse é o Azoite. Pra mim você é um adversário como qualquer um que eu matei essa noite. Então, melhor você não começar porque eu quero a glória. E seu goleiro Ana Rosa depois de alguns anos é pra sair com a vitória. Então saia com a vitória. Porque você não entende, meu mano, que você só vive de falsa glória. Você vive só de falsa história. Não entende por isso que você vai perder. Eu ganho moralmente. Se você quiser eu dou a folhinha pra você. Presta atenção que esse verso eu chapisco. Você acha que eu preciso da sua ajuda? Minha folhinha eu mesmo conquisto. Você tá de brincadeira? Eu tô na minha. Me dá papo de MC. Não de jurado. Sério, mano. Sem ladainha. Mano, você não entende. Por isso agora eu sou um návio sem cais. Eu não sou jurado. Eu sou MC. Não movo minha mão. Só minhas cordas vocais. Você vai ter que ser feliz. Acabei com a sua sorte. Eu não sou jurado. Você que contra mim tá jurado de morte. Não. Você é um derruela. Tá gostando das suas cordas vocais? Hoje eu vou te enforcar com elas. Aê. Você sabe que eu vou avante. Acorda, guri. Você tá perdendo pro cante. Me belisquei e aí acordei. Por isso que hoje em dia eu só sei que o beat parou e eu sei que nada sei. Você tá me enforcando com minhas cordas vocais? Eu vou adiante. Só lá pra eu morrer comigo mesmo e nunca pro cante. Paro pro cante. Faço improvisação. O beat parou. Calma. O próximo é seu coração. Aê. Só que eu vou avante. Esquece o cardíaco. Hoje o ataque é do cante. O coração parou. Isso pode crer. Mas depois de um tempo eu fiz desfibrilação e ele voltou a bater. Assim como esse beat. Você não entende? Por isso que vai cair. Não é que o beat parou. Ele fez silêncio pra conseguir me ouvir. Aê. Você achou o quê? Qual que é a proposta? Achou que não tem a resposta? Ele parou pra te ouvir. Porque sua adquistão é uma bosta. Aê. Tá ligado meu mano? Que eu vou avante. Agora ele parou também. A diferença é que o beat é fã do cante. Que é certo. Geraldo. Geraldo. Me sabe. 3, 2, 1. É. Batalhas ao vivo. Não só lá nos bastidores. Vocês pra mim são os melhores. E atualmente percebam que trocamos cores. Mas aqui a gente não vai trocar os valores. Vocês são as mesmas presas. Só trocaram os predadores. É. Não cansa de apanhar nunca. Apanha mais igual nós vagabunda. Por isso, cê não acompanha e cê não frisa. As cores dos nossos corações parecem céu cinza. Parece o céu cinza. O céu rancinza. Uma nuvem. Mas o meu rap tinha que tá lá no Museu do Lúdulo. E vocês sabem bem. Por isso que não tem edema. Você tocou sua cor porque é o laranja do sistema. Ele é o laranja. Ele é a varanda na frente de qualquer MC. Sendo ele o JP. Sendo ele o NN. Não tem problema. Isso aqui eu tô na trilha. Se vocês dois não representarem. Eu vou expulsar da família. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Vai no barulho? É. Desfaz de três. Dois. Duas. É. É, trocar as cores, só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores, ainda bem que eu sei sobre o colorismo É questão de juntar as cores, avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul pra chegar nesse roxo É, então nem você junto vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco, mas não sou meu físico Eu falo só do espírito, você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva, não glia de sabedoria e sentimento É, de sabedoria e sentimento, tá ligado que vocês não tem Não convém, quando eu rimo meu mano é bem bem Por quê? Sabe por que você perde a esperança? Você tá tendo só um minuto de sonho por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul, existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família, se é o pior é eu pensar que seu mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso, eu coloco sua mente no lugar Bate calma que o milha é azul E mais em 3, 2, 1, e mais Sei se tá o verbo de alguém que tem um rap lançado, você nunca arruma Sabe mano, quando eu tô aqui em cima, mesmo tá no zen, nós sempre se apruma Se for pra zoar também, você sabe, vira o especial, tela preta da cuma Quando eu tô aqui, você, mano, não consegue ver o peso pena, não é peso pluma Diferente como quando eu voo, um bagulho, mano, eu não decoro Se decolo, mano, você sabe, sua mente é um lanche, ela sempre devora Se é fraco, você vai pagar de monstro Mano, aqui sempre que eu tiver, te demonstro que cê não é porra nenhuma Tu barão tá embaixo do meu pé Eu tô embaixo do seu pé, adianta agora, pede no terceiro Eu tô embaixo no beat, eu me encaixo, pois eu represento o solo brasileiro Você sabe, seu vai tomar um pau, porque pra mim você é um animal Começou ganhando e termina perdendo, a salvação é individual Eu me declaro, meu verso é raro, você fala, eu acho que tudo demora É pena que agora eu chuto sua bunda, na sexta-feira você vai embora Porque na batida eu sou monstro, nessa batida eu me encontro Consegui me prender nessa noite, eu fico com o pão de desconto Calma, calma, parceiro, porque cê é bravo, eu ainda não morri, mano, eu ainda sou vivo A salvação para o tag vival, mas o meu corre, ele é coletivo O meu corre, ele é junto com o pico, eu ainda tô aqui pela noite Vou conquistar a folhinha presente e ainda de quebra eu levo seu pote Leva meu pote, ele acha que ele rima bem Leva meu pote, ele acha que ele é o produto mais valioso que você tem O seu corre é coletivo, dessa noite eu vim sozinho Se o seu corre é coletivo, eu vou enterrar os dois juntinho Mas você vai tentar matar, mano, pois eu nunca fui comum Nós chegou na final, junto sim, nós teve que matar, foi um por um Primeiro foi um parceiro, depois foi um verdadeiro No final foi um zoado, mano, cê vira chaveiro Bonitinho, feio, mas azulado São talis incríveis, sabe alguém dos meus níveis Sabe por que é um chaveiro? A rima tá abrindo todas as portas possíveis Sabe que eu levo o troféu? Ele que fala, o Edel, Edel, eu Faço chaveiro pra mim que hoje eu te mando pra porta do céu Pra porta do céu, mano, eu chego lá, gente de inferno O que vai ser chegar lá na porta do céu? Pra quem já viveu dentro do inferno Não vai ser nada, ele acha que eu perco, mas eu uso meus cérebros Temos só falta a cabeça, eu ouvido e usei ele Viramos cérebro Viramos cérebro, mas não tem cérebro Porque o microfone é como um tridente Até porque você não é equivalente Quando tu arrimado, se abuso uma palavra tente Não adianta na batida, eu vi esforço Tu tá ligando, eu faço tudo o que eu posso É o dia que você manda pisando Eu falo, dá um capeta, eu vou apainócio Corra pra que eu não te triturir Vim pra destruir, te instruir A não fazer as rimas vazias Senão vou passar o bisturi e te transformar em fatias Rimas em padronas Não só ênfase Sabe meu mano, então se emponha E na minha frente te retiras Eu não colo com polícia, mas te transformo em tiras Já tá tranquilo, isso aqui é uma batalha Eu te deixo em detalhes, eu não comento falhas Não falo com otários, aqui nessas batalhas É por isso que hoje eu te grito, só me empalha Cante, não, se cante Pegue o microfone e depois cante Rima verdadeira É assim que você faz no mundo Pega palavras parecidas, fala elas E fica famoso a sua vida inteira Não quero pensar nesse processo, fugido Não quero pensar nesse sentido e fugido Sem me transformar rimas em tiras Por isso que agora é apenas um emurtido Tira, tira, de tiras, de tiras, de tiras Aprendi a tirar rimas boas na minha cabeça Que derrubam tiras Cê entendeu meu nome? E essas mesmas rimas que derrubam tiras Vão me levar pra motivas Se for morir na primeira fase E na segunda fase Com um pensamento tão raso Por que cê cita tanto meu nome? Cante, quer uma dica? Quando invocar um monstro e saiba domá-lo Tá porra! Rima de 3, 2, 1, 3 Minha inspiração é o Big Mike Se rai, mesmo assim eu vou ser o melhor É por isso que eu mando que eu vou seguir minha caminhada Eu sei de pós É por isso que vai apanhar No Big Mike dos 2026 Eu tenho mais Cicolinha Respeito quem fez o que a gente fez Agora viu que deu trabalho Seu terceiro round Nem que eu rima pra caralho Agora eu quero ver Vocês me diferenciar Eu tô aqui na sua frente JP correu por quê? Eles me disseram Calma, 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 mano Sem só dois Tá se emocionado Você vai perder depois Eu não era o ruim Nós não ia perder E aí, guri, caralho Tá correndo por quê? O curido correu Ele tá aqui do meu lado Ele é porta-voz Nunca que vai ser calado Ele cortou meu cargo Atitude de arrombado Pra mim foi Vai ser ruim Porque é safado E pra mim você É mano safado Se a vó ainda tá rima Porque cê é um arrombado Eu falei do guri Cê falou do JP Que cê usa pra ferir Também vai ferir você Mas eu desfereço Que fusão Eu não tô batalhando com o Kroi Mas eu tô batalhando com o Kroi Mas não se esquece Que o Kroi é uma premiação E o Senor mancha muito mais A palma da mão Realmente não tá rima no Kroi Que ele é meu parceiro Que salvou no ataque Bebê há sete anos A gente chegou forte Espere a parte dois Na norte Ragnarok Sozinha ou tussara Ainda pra perceber que as rima Você se prepara Aê Kroi Quando vai trilhar o seu caminho Cê se tá assustado Eu me careço sozinho Entendi o seu ataque Eu quis ser tussara Mas quem chamou o Basque Quem que chamou o Basque E não falou de mim Tô até mole esperando Cê fala do Matheuzinho Eu falo do Matheuzinho Tá fazendo história Hoje Tantando neguinho Digo assim Aê neguinho Tô sendo uma da sorte Prosa Hoje é dia que o menino Cantou Ana Rosa Não perdi nada pro rap Mas ganhei muito fazendo Desacreditavam que eu voltei Vai vendo Tô aqui Hoje em dia Eles não tão me inscrevendo A história que eu tô fazendo Do Romeu eu sou veneno Já perdi muito pro rap Mas também já tô ganhando Eles acharam que ia embora Mas nunca me viram voltando Porque nunca saí daqui Mano Esse roteiro seu Tô ciente E eu já li E se eu morrer Quer dizer que eu não volto? Discordo disso Antes, durante e após Se eu morrer Tô perpetuando o que outros fizeram E garanto que outros moleque Vão ser minha voz Se você morrer Outros vão ser sua voz Mas ninguém vai fazer por você Por isso Você é só sequência Dos antepassados A antepassada É você que acha que acaba O seu legado Eu te digo o oposto disso Por isso que agora Eu demonstro meu compromisso Se você não compreendeu Eu falo que eu vim do ventre E sei que ideias Da prova de bala Vivem pra sempre Fiz por muito amor E também por compromisso E depois, marido Com amor eu chego e falo Compro isso Porque É um por amor Dois por dinheiro O terceiro pelos passados O quarto pelos maloqueiros Rima de 3, 2, 1 Rima Agora conta de 1 a 4 Na sua improvisação Achando que assim Você ganha os gritos E uma ovação Eu já sou diferente Primeiro é pela família Segundo pros princípios De facilidade eu deixo Pro magrão Então vou fazer ao contrário Pra mostrar pra você Que só você que faz O papel de otário Quatro mano Com três letras Me deu duas opções E nessas eu quis Só um mic na minha mão Foda mesmo Mas que coisa feia Rima não incendeia Por isso que você Tá querendo fuder Com toda mente alheia Você quer causar Uma gritaria em cadeia Genial Se você não tivesse Gravado essa na alteia Eu não gravei pra ninguém Meu parceiro Eu pensei agora E nem achei que ia rimar tão bem Mas não tem problema Quando é bom demais Eles não entendem Que mano Nós fez O que fez o Racionais Poderá fazer de mim Uma forma pra matar Esse parceiro Mas nem que você Sabe que eu sou dos verdadeiros Amasso você Mendoando que eu sou Matistaleiro Bebe sua água Mete sua mala Manda seu fãozinho Se quiser ter pala Mano não adianta Quando eu pego aqui Você sabe que eu te bato Na sua cara E você nem anota a placa Corre mais ligeiro Porque já te atratelo Você me ganha E eu não nem faço paralelo Eu mato em você Você respira pro aparelho E tira o seu cabelo Até ficar amarelo E chego te batando Porque agora por gelo E nesse momento Desculpa eu sou sincero A galera fala que o bem mesmo é bem É com aquela mentira Fala que o bem é daquela Como como que o cara rima bem Se ele toma de uma sorte Que nem quem ninguém entende Ele acha que é o bala Ele fala quem tem Com essa brisa que cê tá Cê tá fumando um do doente Porque pô Mano eu nunca vi Cê acha que é bravo Mas você não é MC Agora eu te arrasso Eu tirei seu carrasco Mano Tira seu casaco E ele tá pra dentro do casco E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar E aí E aí E aí O que que há Ele te atacou Você vai deixar Eu não me trago a mão Hoje é difícil esses caras Vim ganhar de mim É fácil ganhar de vocês É fácil assim Então passamos assim Falou que deixa meu cabelo amarelo É um por cento do meu voto Sai a ti Aí você tá entendendo Então eu vou matar Cê já tá ligado Que eu menos reclama Chegaram na terra É um nape vendida Mas a proteia me ajuda Mandou ela Tô alguém que dama Aí Por isso que eu mato Ele fala o deck E eu só falo game game Nego mando vem 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 Ou não mata o pé O microfone é uma arma Que ela traz Vem Vem Cê não tá entendendo É Diego Esses caras só mandam Azima repetida Falando até que eu Sonando o flow Só que o macro fala O que é que você fez na vida Sabe por que camarada Que eu já vou filmando Agora esse cara vai ter a rima Que é fraca Igual uma benda a oito anos Eu corto com um cutelo Um cachorro camarelo Tá com o rabo entre as patas Vem que vai estar indo tranquilo Eu já vou filmando Sabe que eu faço o meu pif Tipo Eu prefiro eu turvir Pronto Porque ele mandando Uma rima boa Tu nunca vi Eu não vou conseguir te enterrar Desse jeito eu faço Eu não quero enterrar Você mano Eu te jogo em qualquer lugar Vara comum Porque você tá ligado Mano Você rima vem Uma ova Eu não vou conseguir te enterrar Caça rima Cê tá cavando A própria cova Entendeu com a caceta meu mano Então pode crer Ele falou que nós é a dupla de criança Verdade E a gente nunca vai crescer Nós tem esperança de criança E sempre vai ser assim Nós é criança pra sempre Só na terra do nunca Cê ganha de mim Ei Na terra do nunca Cê ganha de mim No ramelo Sentiu pica-pau amarelo Cê ganha de mim Só com piripimpim Mas tá ligado Que eu causo seu fim E você é só um fã do Instagram Eles o porco É piripimpim Morreu Eu vacio já baixaram Um cara só quer mais debochado do que você Quer debochado Mas não rima mais Sem maldade Olha só qual que é o karma Quantas vezes o menos Quando a mesma rima Fazendo barulho de arma Vai tomar no cu Olha o jeito que você rindo Eu nem gasto palavras Porque hoje minha arma Tá com silenciador Aperta com silenciador Rima com amor Vira freguês Silenciador da MB4 Você me escuta no MB3 Mas vai com a puta que pariu Yeah Dente de tempo de trio Caio gigante Te matei no instante Matei dois Double kill Double kill Double kill Eu acho que não Vai pra puta que pariu Só quem jogou call off Dute nessa aqui Hoje vai reparar Mato você Mato fil Mato dupla Hoje eu peguei A bomba nuclear Mas quem foi cansado A bomba nuclear Senta de besteira Na terça-feira Te mato na bomba Quer dar liberar Call off Dante falou tudo errado Você tá com lag Agora você morreu por Bênus Então você volta pro gulag Bota pro gulag Só que você ramelou Ele só tem entonação Ele não é MC Ele é dublador Já que você é o dublador Eu nem sei que porra é gulag Você tá dublado Você não quer rimar Versão brasileira Passa pra próxima fase Sem maldade Você não encaixa no beat Esse é o basico Copia gringo Essa versão É Bertie Richards Não tô sabendo Não tá entendendo Sabe que eu vim agora Te quebro em paz Falou de confidante Não sabe o que é gulag Mato eu MC de fifa E tô fazendo meu freestyle O momento que eu mais amo Nunca foi definente O momento onde eu nem sei O que eu vou falar Então eu deixo o cu em minha mente E vejo que meu oponente É a mesma fita Freestyle e real Eles dizem Mas você não entende Meu parceiro Por isso vocês são só aprendizes Nef contra nef Por isso a pintura é rupa Esse nosso legado É o passado Mas eu tenho o presente Na minha frente Não fico alienado Eu tô visando o futuro Se você não entendeu Eu explico pra gente Só que eu tô vivendo Tudo isso ao mesmo tempo Freestyle eu me presente Eu sou um onipresente Demônio assassino da rima Japonês Se você não me entende Eu sou o cara Que te transforma em preguês Você se engana Acha que é bagana Meu rap é fama Que põe nessa fama Se você não entendeu Então me chama Eu tô tipo Poder da lindidão As ruas de sampa Negos são sangrentas E elas todas Semelhas Pedem a medo Sinto que dentro O enredo Que eles todos escreveram Eu já não posso perder Porque o filme é zoado demais E eu sou um antagonista Então parceiro Eu sei sempre eficaz Eu só boto o meu nome Na pista Quem que tá é nóis Eles já falam Eu só tenho minha voz E a zona sul Mano como espartano Por todos eles gritam Só os Raul E nós vai fazendo valer Porque não tem mais nem como correr Eu tô nessa da pista Sei que dois mestres se enfeita Mas só a dinastia conquista Por isso mesmo, irmão Pela sequência dos meus Por aqueles que não estão Por todos esses que sabem Que essa porra também é um caldeirão Pra fazer a magia valer mesmo Toda quinta isso é um TBT Porque eu vivo isso, mano Eu aprendo E esse bagulhão Vou até o dia que morrer Sou eu no palco Só mais uma vez Que do amor e do ódio Eu sou zero um de vocês Só que dessa vez A gente vem em trio Talento e beleza Multiplicado por três Por três ou então por mil Pra mandar os otários Pra puta que te pariu Por isso cê aprende Eu corto teu pescoço É três de esforço Pra pôr esse otário No meu bolso Isso que eu pego no 20 agora Garanto que eu faço o ataque É três rainhas Mandando três e fazendo Três dois te linem Cê acha que você é bom Temos garanto que não vale A rainha do treto Que sorte é do underground É do freestyle Nós somos o Intrains Daora Isso mesmo Assim que nós gostamos Ó, ó, ó Ó, ó Nós veio o Intrains Somos prontas pra te amassar E já sei que cê é poroca E por isso vai recuar O bagulho eu te falo Eu só vim te aconselhar Vê se cê se multiplica Pra suas partes te ajudar 3, 2, 1 Ok, ok Então tudo bem Deixa que chegou a minha vez Hoje eu vou amassar as meninas Saber que vocês vai virar freguês Pra elas ganharem do Brenos Elas tem que treinar vários leis Cê é a 0-1 Então hoje eu vou matar 0-1, 0-2 E também a 0-3 Mas, Brasil Sabe por quê? Ela que pode Ô, Lili Me explica o que que é Dretóide Sabe que eu mando a guima improvisada Ela tentou mandar um fatale Disse afobou Mandou na hora errada A decorada E ela falou que vai me colocar no bolso Só que na verdade não Hoje você tá no calabouço Coloco o Brenos no bolso Sabe que você é moleque Eu só não coloco vocês Cês no meu bolso Não cabe Então vou ter que guardar na bag Tem 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 Que eu fiz A rima boa E matei Três Infeliz Essa parada parece até o magis Só que rimando Cê já tá ligado Que eu vou rimando agora E eu tenho a prosa Nunca que o jovem titã Vai perder pras meninas Super horrorosas Não sei porquê Eles dois tá de Al Black Eu sei Eu sei Te encarreguei na Halloween Eles dois de Al Black Contra o dobro É o Win É o Win Você sabe sim Que o olho em velhas inas É o Win Se eu chorar e perder No outro dia A lágrima enxuga Mas não importa Eu me comunico com a mente Igualzinho Beluga Cê veio de preto Você é o Blade Hoje eu mato Suado Igual sanguessuga 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 Se eu morro em velhas inas Eu sou o Blade Eu sou o Blade Eu sou o Blade Eu sou o Blade Cê não entende Cê tá ligado Que eu vim te explicar Pego a gang pra cantar no palco Porque eu já tapei Eu tenho que ir lá Má 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 Fica em choque Você falou que o Blackwatch é o Blade Você já sabe, eu não sou Tik Tok Ele falou que o Blackwatch é o Blade Eu tô do lado já do Lucy Cage Eu vou fazer essa dupla rodar Você vai virar o Blade Blade É virar o Blade Blade, negão Então tá ligado que eu tô aqui Você vai ser a revente do lado da sua batalha Tá ligado que eu mordei o lettering Você, não tem como você fazer Então tem, tem, tá ligado que eu já tinha Proquei, sempre sete poupou Ganhei, poupou, poupou Ganhou, meu pai, sabe assim sim Ai, poupou, ganhou Dobre, o que você já ganhou sem mim Eu vou fazer o rapado, se carreguei Tá ligado que eu quero ser calaboto Cadê a sua tartaruga? Barreto e Breno vão no bolso O bolso dos caras, nego Igazinhos progresso é verdadeiro Eu não sou desses caras quem é donk de preto No bolso todo meu dinheiro Você fala, tá que o grande que lá vai Só que não tem, tá de ser, não investe Preventendo pras loucuras de dia Preventa o pesadelo que é o West Fua Saca igual folha, branco igual um papel Na encolha, você fica então sai da sua bolha Que agora, nós já te corta, te dobra, mano Te picota, porque eu te causo mais sequelas mesmo Que o próprio ladrel Sem maldade cai agora Você vai ficar bem longe desse papel Para com essa rima, mano Você sabe que você não anima, fala de ladrel Você não faz o seu papel E você hip hop vai lá dançar A dança do crel Você sabe muito bem que você manda mal Faça um rap que é visceral Isso é natural, antes já é letal Você quer ganhar de mim, então sobe outro degrau Suba outro degrau, suba a escadaria inteira Eu sou um cavaleiro andante É bem diferente do Kant Que acha que consegue subir a esteira E tá na escada rolante Aí fica difícil Tipo, ficou zoado, você tá ligado Não tem como O chocolate branco vai sair derretido e amassado Só fala da minha cor Pelo amor Vem se para pra compor Até porque quando eu faço o freestyle Você tá ligado que é a rima que te torna inferior Você fala de escadaria? A rima, mano, mano Sabe que o Kant já pescaria? Até porque quando eu faço o freestyle bom Claro que minha rima te calaria Não, não falei só da sua cor Eu peguei o gancho do Branquelas Mano, tenho várias rimas pra pôr Se você não tem, pede pro Nutella Que nós amassamos, você tá ciente? Escadaria é uma batalha foda Quem tem Pernambuco você não conhece, infelizmente Pela boca, você sabe que você não me incomoda Sério, tu tá bom, você tá ligado, você não é foda Você fala do Branquelas, hoje sai na cadeira de roda Ei, esse ponto você não ganha Você tá ligado, meu mano, pode pra que você tome um tapa Até porque você sabe muito bem que eu vou dar um soco na tua napa Ficou aí tentando, meu parceiro Mas eu sei que você não tem atitude, você é boroca Sem maldade, essa porra não é The Voice Mas quando eu canto, cadeiras rodam Porra, isso que é diferente Meu parceiro, tem que ser bem mais inteligente Então fica aí achando que você bate Que eu tô esquivando e tô agredindo sua mente Só que eu faço show Não tá gostando disso? Vai tomar no cu Você canta, cadeiras rodam Eu canto, cadeiras voam Você sabe muito bem Tô de ser certeza, tudo aqui Você imperna Já que a batalha é de Duca Falem de cadeira Vou quebrar suas quatro pernas Batendo no calando que parece mago frango Mano, tá ligado Eu continuo rimando, não importa o aliado do meu lado Ele é muito fraco, ele é chato Ele lembra o coringa, ele tá fantasiado Você tá gigando, mas eu percebi que pelo tempo de semana Você tá travado Fica aí travado, tá ligado Meu parceiro que agora nós já chega e a corta tá sangrenta Aliás, essa estrela é de chamas Então na corta que vai ser de cinza é onde você se arrebenta Amizade é o que vocês têm Quando você em dois se enfrenta Mas quando é, os outros aí magrão É pra fazer a visão de forma violenta É uma maneira, meu parceiro Já sabe o que o bagulho aqui é Vai trabalhar no psicológico Os caras agarrapagando de ser carnavalesco É, só carro alegórico É O meu carro alegórico Cala a boca, ser meu oponente Eu sou como o coringa Pior piada que eu que tá fixa, tá na minha frente Eu não perco a minha rima Então é melhor você entrar nesse beat Tá vendo que essa bola aqui é uma dupla Isso aqui é um trouxamento de time Passo, passo Eu te arregaço Ultrapasso Sigo a diretriz Sou coringa Vou te mostrar como que eu ganhei minha cicatriz Ei Tá de brincadeira Sério truta Cê tomes com o laxo Cê achar que vai ganhar de mim Espera tão pouco O nível deles é baixo Tá tranquilo Deixa eu me dedicar Alando Pode passar de me ter Alando Candidate tá alando Ei Olha na minha cara Achou que cê tá panguando Ele falou que ia ser quarta-feira Não é sexta Você torceu pra sentença Isso aqui não é uma cicatriz de guerra Cicatriz pra mim é sua cabeça na minha mesa Vou te explicar uma coisa Onde eu moro Só tinha bandido Vendedor de droga Mano na praça Eu achava aquilo sem graça Mas eu queria fazer uma grana Mano, achava aquilo sem graça O mano mandou eu Faça o que fazer E eu fui caçar as palavras Não sou exódia Eu sou mago negro Por isso que eu te mato com a minha magia Que é minha rima Que sai da cachola Que mata a sua Que é mente vazia Você não falou que eu sou exódia Mas agora cê foi olhando o quinteiro Na verdade meu parceiro Sou carta armadilha Que te manda pro cemiteiro Tudo bem? Eu não sou moleque Pode trazer armadilha Tô acostumado a fazer trefe Então presta atenção Eu vou virar seu tormento Minha mente tá vazia E cabe mais conhecimento E você vai em uma armadilha Achando que isso é foda Na moral E que o guri vai pisar na armadilha Que ele é birro Que ele é um animal Eu passei da armadilha do cante E eu deixei ela sob meu peito Vou pisar? Não vou não Essa que eu já conheço Rimas de 2010 Legal Que se mata a batida De novo esse verso Quem tá com riminha repetida? Eu acho que nesse verso aqui Cê não mandou nada Ele desviou da primeira armadilha E caiu em cima da granada Só que era a granada Então me explodiu Cê não entendeu o verso do menino O que explode quando cai é mínimo Ele não é do tipo que tira o pino E por isso agora Você apanha Eu tô assassinando o cabato Tirei o pino Clique, clique Cê morreu pra explosão Não, não, não Dos tilhaços Vamos pro estilhaço Só que cê não manda nada Agora eu te arregaço E nem faço uma tripada Você não fica no espaço Porque cê não arruma nada Cê vira o pino da bomba Eu tiro o pino da quebrada Ele tira o pino da quebrada Por isso agora Tá louco de boto Tira o pino Do vosso do traficante E depois ele coloca no próprio Leva pra casa É consumidor Por isso agora Você é meio em vão Cê não fazia isso Pra encher a barriga Da sua família E filho do cunt Cê virou Horton Cê perdeu a namorada E perdeu o nacional O que eu perdi Foi mais do que a taça De uma copa Sabe qual a diferença Das nossas derrotas É que você perdeu Coisas que cê pode ter de volta Essa que é a caminhada Por um santo no round Não queria que o estadual Entrasse no debate Mas sim Você ganhou Puma no underground Cê ganhou do Naruto Mas perdeu Pate em Sudade Pate em Sudade Mas isso não é anime E eu já te disse amigo Que a minha vida é um filme Na FMS Cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke O mais branquero do anime Então Na minha vida Não falo nada Porque a JP Eu pensei outra parada Não quero de volta Minha vida se reforma Eu vou ganhar a BDA Isso não é vontade de outra forma Vou ganhar Eu perdi pro Kante Sem cautela Mas ganhei da KM Cê viu o que eu fiz com ela Por isso Que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke Pro Klassico Mas ganhei no Shippuden Eu já falei Demorou 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 Só que eu já falei Que minha vida é um filme E esse filme No caso humano É de Angolivre E é por isso Que agora Eu vou sem desempenho Ganhou na sua irmã E perdeu pro senhor de engenho Eu não sou senhor de engenho Eu nunca vou aprender Mano senhor de engenho Eu mando se fuder Não tem senhor de engenho Mas na minha quebrada Pro Kante eu devo desculpa Pra você eu não devo dar E agora que eu entendo O meu papel na rua É te explicar que para o Kante Não deve porra nenhuma Você tem seu corre E tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar Ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada E eu quero que se foda Você, o hype E essa porra toda O hype não tava Quando eu perdi na quebrada Meu mano É muito mais que O improvisado Eu sei que isso aqui Que nós não é à toa Quando eu ganhei de você Eu vi que a morte Quase mata uma pessoa Juntou corrente Que chega direito Então eu tô pra dizer Você perdeu lá Mas te respeito Tanto flash Que eu fico até desnorteado Eu me sinto iluminado Cada aí é um sonho realizado E aqui na frente Vai ter todo sonho frustrado Tanto flash Te deixam desnorteado Acho que pra ser artista Não tá preparado Por isso agora Você morre pro Namforte Vai sair com a folhinha É você com escolhão Jamais, pois pra mim isso é ótimo Tá desnorteado meu parceiro Pode usar meu óculos Pois hip hop é compartilhação dessa sina Eu empresto meu óculos, cê devolve minha rima Eu tô falando sua rima Ô, 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 ô Ô, 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 ô Que mais o quê? 3, 2, 1, rima Usando a sua rima, que negão Você prestou um óculos pra ele Mas é um óculos sem grau Tem três flechas ali Eu não tô entendendo Também tem dois flechas aqui Vai perder, vai sair correndo Nunca, eu não vou sair correndo Peta que não tem dó 100% veneno Sem moda disso me irrita Quer falar o quê? Se é carregado, mochilinho é a mesma fita Só que eu já espero Quando carregado, ganhamos o parede de dois a zero Preto veneno, tem que ser, tem que pá Então já volto o famoso pra trega e te carregar O moleque realmente, meu mano, vai sempre além E nós sabemos que ele não tem o hype como nós já tem Ao contrário de vocês, por isso eu tô vosso alho Chama alguém que não tem, eu tô na linha do caralho A era do gelo nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo girando tão rápido E tudo a minha volta está derretendo Mas se eu não amar, o que faço? Minha vida tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam esquilo até ver os meus dentes de sábio Como sabe? Você sabe? Porque pra mim você é um cuzão Como sabe? Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno quando eu portava o like Davi, eu já fui pequeno, internet nunca me deu like Davi, era muito pequeno quando eu era um big, não era um big hype Davi, eu era pequeno, hoje eu sou tão grande que eu sou big Mike Que ele é big Mike, então é big plateia Mas não importa, se é Mike a capela Big Mike passa, big feia E é como o mano JP, hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno, você me entende, viu? Oi, oi, oi Oем? Gente once Tive na batalha, tá na casa Que me embrasa Nego, volta pra sua tua, você não espor Apenas, de maior, privada, de morte elevada Tipo Fábio Braza Bateu de alguém pra quebrar sua nasa Vai sair com náusea Fala, pega de Insta Wars Só que agora a sua casa cai Você é o Luke Skywalker O K foot virou pra você e falou Eu sou seu pai Gente, você nunca Guança pra essa barra Eu poderia perguntar se você me entende Porque eu percebi que você é uma inimiga Deimaram tudo derretendo Tudo derretendo porque tomou uma bala Entrei na rave, ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Vamo, isso aqui, vamo, pão Esse cara, nunca sujeito ruim Na batalha você dá bala, você toma bala Não é que deixa a brisa, é a que sai do microfone Pum, 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 delegado Pum, pum, negado Calo a boca de quem falam de Guarulhos Eu vou sofrer Eu vou sofrer, eu vou sofrer, eu não sei o que eu fiz Você tá ligado, mano, que eu fiz uma turma Nós temos um chance em cobrar um ingresso Pois eu rimei nessa praça pública Ele falou que ele me arrimou muito com o Cid Ele gozou por um pão dos outros que moleque Vou te matar aí na sua lápide e vou escrever Pedindo seja o fico do mundo As tias tão se enfrentando Nego, eu sei que nós tem o mesmo plano E por isso mesmo nós já arrumamos ao Progresso que todos eles já falam que o seu Sucesso é aquilo que mata, mas mano regresso Tá em você achar que a fama é a mulher ingrata Porque nego, ela sim te alicia Deixa você uns dias perdidão Mas tudo isso, nego, ela te coloca na sua frente Como opção Por isso mesmo, antes da fama vir Você tem que se conhecer Porque nego quer conhecer uma pessoa Então dê a ela o poder Ela vai ver Que o mundo tá bem na sua frente Eu tenho um mundo na minha mão com o meu tela Eles ficam falando Caralho, negão Eu só vi te rimando na tela Mas mesmo assim quando eu tô na rua Nego, eu ponho por minha favela Fazer isso valer Porque sabe, negão Eu não posso correr Eu só tenho minhas pernas Também te rimando na mão, meu irmão Isso é uma coisa que às vezes me faz até cair em contradição Eu olho o mundo literalmente na minha mão Mas eu vejo os baba-ovo A vontade de bater palma e acabar com tudo Para começar de novo é grande Mas não é isso que eu faço Fure seu mar dos cabaços Eu sou a própria criptonita Mostrando que seu peito não é de aço Se você não entendeu Olha pro seu próprio umbigo Nele afega em vista Você não é um antagonista Você é uma anta egoísta Caramelo, caramelo Me responde se você late ou se grita Eu vou te falar que eu jogo agora Ração dentro dessa sua marmita Eu tô comendo Rimas E é aquela sua favorita Sem bondade Chamou de famosinho Percebeu Sendo que o cara tem 500 mil a mais que eu Você é mais famoso Mas tem história triste Está bom proga Que o melhor é o que não desiste Agora a batalha é de seguidor Então eu vou mostrar Que o neguinho aqui tem valor Eles só me atacaram Durante esse round Aí o JP Vem que é o Man Underground Man Underground tem monstro Por todas as vielas Mas não é você Porque você só me viu na stela Chamou de famosinho Rimando com Luntela Eu não sou famosinho Eu sou o astro da favela Falou que eu devia chamar o Barreto Agora você me deu dó Essa foi sua forma de garantir O primeiro round Enquanto eu desmereço o menor Da hora, mano Você quer me ganhar com clichê? Assim tão, mais ou menos Você perdeu porque o Kroos tá ruim também Você devia ter chamado o Bremont Peraí Era desmerecer Mas não entendeu Então nesse momento O Burri me desmereceu Quer apanhar pra ele Ou quer apanhar pra mim O melhor do Underground E o melhor do Man Street Sem ter uma com ela Quem é o foda Desmerecer numa favela Da onde eu sou o porta-voz da viela Eu não me titulei Ela vez quando eu passei Representante dela Uou, que representante Que interessante Tá vendo bastante Que engraçado Você é semelhante Por isso que antes Agora você vai ser amassado Ele falou do Bremont No Ró pra minha brisa No Chamei pra minha dupla Eu pus ele na minha camisa Nossa Ó que foda Ao invés de chamar pra ser dupla E pra compactuar Por isso que ele não é verdadeiro Preferiu pôr no pistão Pra ver se ele lupa Com a cara do próprio parceiro Você não falou que eu carrego o humano Por isso agora você é um cuzão Vamos ver quem te carrega Quem no terceiro Com eu te carregando Com o cara de ferro Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender Como que eu pensava Pra entender O que o J pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara Que o Apolo extinguiu Porque é como treinar O seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo Com essa praga Dinossauro eu tô tirando o sarro De MC que cola Só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que sendo oponente Por isso que Você tirou essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um cojo É um nojo? Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo É um nojo Meu mano Eu sou Dramin Eu mastigo a gente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que você se comprometeu É mimbi Por isso que eu te executo Realmente você morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo instituto Ou no IML Pelo Croi Pelo Basque Também Pela Marielle Eu sou homens de preto Até na cor da minha pele Mas você é homens de preto Oh, oh, oh Aí, aí, aí Oh, oh, oh Aí 3, 2, 1 É E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor MC do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pão, 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 pão Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Blaubim Cê vai virar alvo Corpo de meu mano Logo é um gui Roubei a bike Eu sou um malvo Mais suave Nós tamo aqui Mano, eu tentei Treinei Foi tudo de free Amassando esses caras Que não tem que ir Tudo de free Cê é louco Lins, cara Tá falando Eu vou ter que fingir Tudo de free Tentando tá foda Mas vamos aqui Evoluir Agora é minha vez Já deu você Comé, já sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado Eu sou o baque Sempre que eu passo no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é Memafsit Mas eu tô no apetite Paro antes que seu coração palpite Dora, Yonghi Você é perto do magrão Mas ele lhe dobrou JP, esse é o limite Eu vou imitar o céu Você vai pro réu Porque esse cara é muito fraco E rima ele não cumpre com papel Mas deixa que eu passe essa pista comum Porque esses dois é bumbum Ele falou que eu vou virar alvo idiota Eu já nasci sendo um Você não vai entender como que é Essa é a parada Por isso mesmo é que eu vou batendo nesses caras agora Porque eles intitulam de piada Ah não, é tu, 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 tu Tu, 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 decorada Por isso mesmo que cê está no meu bolso Pisando na calçada sagrada Ah, isso não é calçada da fama Por isso que eles querem grana Esse cara acha que tá preso na escama Mas o final deles vai ser na lama Então, levanta da cama, trouxa Uma contenda Vai ser dessa maneira Espero que cês entendam Desse lado quatro fraco Desse lado quatro lenta É Desse modelo a gente chega Fazendo as rimas boas Mas nunca com soberba Porque a gente tá aqui Não é pra queimar a língua E a nossa humildade faz nós irmos mais longe ainda Você falou que é lenda Dessa parada eu sei Mas de qualquer forma Eu nunca recuei Então pode falar Que o João Cague eu matei E não vai ressuscitar Nem se os Aedro tem cês Ei Porque cê é fraco Esse é o fato Dá tempo no rap e vai perder para o novato Sabe a diferença? Você não me engana Não tenho medo dessas merda de lendas humanas A nós é Hokage, mano, eu vou até o fim Cê não chega perto, não chega a ser genin Só que tá tranquilo O freestyle é raro Nós é lenda e eles quatro é mito Vai cair igual Bolsonaro Não entendi Eu não vi essa merda de ataque Eu vou pixar a cara dos quatro Hokage Eu sou Naruto Uzumaki Nós veio pra tumultuar Eu quero que se foda A historinha que vocês do centro da batalha criou todas Não Pra mim você não é um MC forte Hoje os quatro Hokage da aldeia vieram invadir a batalha da norte A batalha que é de quarteto Mas ele sempre fica no quase Do meu lado tem quatro lendas Mas três vezes que eu tirei você da primeira fase Vai tomar no cu você e o Naruto Sabe que o FL chegou é pra ser bruto Eu sou de Itaquera Aqui nós é favela Coloca os seus nove rabos dentro da sua perna Perna é um caralho A verdade dói É o Naruto Uzumaki sem jornada do herói Ainda vem falar que quer que se foda É que o Naruto sempre vence E o Macron só perde todas Só que ele é fusão Por isso eu sou verdadeiro Ele perde pro menor Que vem do Rio de Janeiro Quer ganhar do WL Mas não é pistaneiro E B-Hop é o meu juiz Sou clone de dinheiro Tá ligado mano? Eu sigo na disciplina Rima de internet Também é clone de rima Você é o Naruto Então tá sério Se você quer virar Hokage Então aprende com os mais velhos E o que você tem pra me ensinar Sozinha é fraca Pai você tinha que se aposentar E você Não cansa de falar É a mesma fita A temporada é nova Minha guerra é infinita Não Ele é ultrapassado Nunca gostando do que escuta Muda o resultado Ele falou que é o Naruto Que ridículo Você corre atrás do Sasuke Nós corre atrás do título Com a falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez Você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então o Kroi melhore Faz a rima pesada E manda um pirimbolo Ele entende sobre o console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você critica a putaria Só que você manda Quando você vê Que não tá funcionando A ideologia Sua irmã Eu reconheço E é por isso Que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Correndo a sua dupla E ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim Mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou a linha E você mandou agora Você passa a pensar o risco de true Tá ligado que agora eu faço juiz Sim, eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha No pescoço é cruz No pescoço tá o 23 E você é um bosta Você tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas Entenda, mano, a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Hey, não tem no seu Porque no meu bolso Tio tá tendo Então agora vê o cão Entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videojogueira Aquela premiação que me deu o playtest Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou perceber Que porra de jogo da vida Na batida A batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro Isso é punch, tem que é toma Chora e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playtest nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia, mas de conteúdo A vida inteira, tipo, aprendi com você É verso bom no proceder E quando você é criativo Me mostra como eu devo ser E quando é repetitivo Me mostra que sim que eu nunca quero ser Eu aprendi a perder, a vencer Por isso que agora Tô aqui perante o povo Mandou trocadilhos em 2010 O tempo passou, geral enqueceu Você chega aqui, bate no peito E manda de novo Achando que cê é foda Só foda, não é Por isso mesmo eu te ensino Uma ideia louca Cê tá achando que curi É o que? Suporte pra você não tirar A merda do meu nome da boca? Conhecida como é bambano Eu achei o seu testar em meio morno Eu vim quebrar sua artéria E foi esse jogo de palavras Que tirou minha família da miséria Sinceramente eu consigo Você tá achando meu mano Falando que aprendeu comigo Sinceramente você me irrita Sua viva te leva pra Maldivas As minhas são malditas Sinceramente meu mano Você é o capaço Falou do monstro nesse pedaço Faço rima e te arregaço Eu enfoquei o monstro exórdia Separei em rico pedaço Você é público Você aprendeu e aprende de novo Sinceramente meu mano eu consigo Isso é freestyle e cultura Antes foi eu E hoje é você Que aprende comigo Então rapaziada Como você já sabe Você já tá ligado Projeto 60 dias Reagindo a uma hora de batalha de rima Agradeço você de coração Pelo apoio pelo garim Aqui no canal Irmã seu lugar Desse inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Tamo junto É nóis Acabamos de reagir Uma hora de batalha de rima Valeu Falou Tchau